Eu sempre tive um sonho, qual era o meu sonho? Ser jogador. E não ser apenas jogador, eu queria fazer história. E eu lancei uma palavra, disse assim, olha, o São Paulo nunca ganhou tanto título quanto vai ganhar na nossa época. Era uma equipe que começou com dúvida de todos, né? Se alguém quisesse fazer um roteiro para dar dramaticidade, não seria tão perfeito? Não seria tão preciso? Esse sonho de chegar a essa conquista de um campeonato mundial, ele era construído diariamente por todos os jogadores daquela equipe. Foi uma trajetória muito difícil, muito complicada. O Barcelona já premiou jogadores com barras de ouro, com barrinhas de ouro e tal. Mila super campeão, Mila que vai destruir o São Paulo. O pessoal vai olhar para a gente cima e embaixo, assim, com menosprezo mesmo. Nós chegamos com uma equipe chamada zebra daquela decisão. E, Palinho, amanhã nós temos o jogo mais importante da nossa vida. Você já imaginou a gente ser campeão mundial? Nós acreditamos a todo momento que nós iríamos vencer. Ele disse, vamos lá que vai dar para nós. Eu falei para ele, faz o gol, que é o gol do título. Não tem como a bola entrar no local que ela entrou e da forma como ela entrou. Eu até brinco, eu falo, ela foi conduzida por anjo. Em cada olhar, em cada conversa de cada atleta, de cada jogador naquele momento, nós sabíamos que nós tínhamos força para conquistar o título. E o Mila fez aquele gol histórico, né? Ali eu, diretamente, falei para o Ronaldão, acabou. Acabou? Nós somos campeões. Eu cheguei ao São Paulo no ano de 82. Eu tinha 16 anos de idade. O meu irmão, ele jogou pelo São Paulo nos anos 70. Ele me levou ao São Paulo para fazer um teste das categorias de base. Em 84, eu cheguei ao São Paulo depois de ter feito um bom campeonato pelo Bragantino. Foi o destaque da segunda divisão. O São Paulo ficou me analisando, me observando. Aí chegou em outubro daquele ano, de 85. Eu vim para o São Paulo. Ainda fiquei dois meses no clube, ainda, para eles me observarem. Depois daquele final do ano, o São Paulo me comprou definitivo. E aí fiquei no São Paulo por oito anos. No Botafogo de Ribeirão Preto, eu tive uma grande temporada. E fui para a seleção brasileira, direto do Botafogo. Ali surgiu o interesse de São Paulo, que já foram procurar meu pai lá em Ribeirão Preto. Eu fui para a seleção em um torneio. Quando eu voltei para o americano, em setembro, foi quando eu me apresentei no São Paulo, de 87. Bom, eu cheguei ao São Paulo depois de ser reprovado de várias peneiras. Cheguei através de um jogo amistoso que nós fizemos. O Itacoacetuba fez um jogo amistoso contra os juniors do São Paulo. E daquele amistoso, o treinador de São Paulo pediu para que a gente ficasse no São Paulo um mês, mais um mês treinando com os juniores, para ver se a gente seria aprovado no final ou não. E dali, eu acabei sendo aprovado depois daquele um mês de teste. E dei minha sequência a São Paulo. Isso foi em 88. 15 de dezembro de 1991, eu estava assistindo o último jogo de São Paulo, que era a final do Campeonato Paulista. E esse jogo ficou 0x0 e São Paulo sagrou-se campeão paulista de 91. E fiquei realmente viajando, perguntando, Deus, quando eu vou cair no time desse? Era o meu sonho jogar no time como o São Paulo, um time grande. E 12 dias depois, eu estava no Morumbi assinando contrato com o São Paulo. E de repente, eu estava lá, na sala do presidente, assinando contrato com o clube, que havia sido campeão brasileiro de 91, e tinha sido campeão paulista de 91. Naquela oportunidade, tinha um dirigente no São Paulo chamado Dalora. Dalora chegou para mim, para o Palinha, nós íamos juntos, né? Ele disse para nós assim, olha, todo mineiro que passou no São Paulo foi campeão. Por favor, não me decepcione, porque eu sou mineiro. E eu lancei uma palavra e disse assim, olha, o São Paulo nunca ganhou tanto título quanto vai ganhar na nossa época. Nós somos técnicos, inclusive. O Carlos Alberto Silva, que era o técnico do São Paulo, em março, tinha deixado o clube, não renovou o contrato, tinha deixado o clube e não foi substituído. Nós sabíamos que o São Paulo precisava de um técnico de grife, mas nós não tínhamos o dinheiro para pagar o técnico de grife. O Tele tinha um procurador na época, que era diretor de São Paulo até hoje, chamado Carlos Caboclo. E o Carlos Caboclo insistia muito, mas vamos contratar o Tele, vamos contratar o Tele. Caboclo não adianta, porque nós não temos dinheiro para pagar o que o Tele certamente merece e vai pedir. Então, deixa, espera, aguarda um pouco e tal. Mas aí o São Paulo foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, não estava bem. E num determinado momento, eu achei melhor a gente conversar com o Tele. Vamos chamar o Tele. Em outubro de 1990. Na verdade, o caminho começou a ser traçado naquele brasileiro de 1991, né? Que São Paulo conquistou diante do Bragantino, no empate lá em Bragança 0x0. A partir dali, começou a se traçar um objetivo que era ganhar a Libertadores. Na verdade, havia um tabu, né? Porque nós sabíamos, já tínhamos informações do passado, de que os brasileiros eram muito discriminados. Eram o único de língua portuguesa na América, né? E eram muito discriminados. E havia muita dificuldade, porque o torneio também tinha, apresentava dificuldades, né? De campo, de pressões, né? Fora. Enfim, essa era a característica da Libertadores. Olha, a primeira Libertadores, principalmente minha, tem sempre aquela expectativa grande, né? Mas aquela expectativa gostosa, né? Puxa, vamos disputar uma Libertadores, que era uma das competições mais importantes depois do Campeonato Brasileiro. E no começo dos anos 90, no ano de 92, o São Paulo disputou a Libertadores. E jogamos contra equipes muito difíceis, de muita qualidade. É uma competição extremamente difícil. Porque você pega os times aqui sul-americanos, os times argentinos, os times uruguaios, na Colômbia. A dificuldade realmente é muito grande. Considero um dos momentos mais marcantes dessa passagem de São Paulo, apesar de vários títulos. Porque tinha essa coisa de quebrar, quebrar essa falta de títulos internacionais, São Paulo de expressão internacional. O Brasil também está atravessando uma fase que tinha sido especificado o Campeonato Mundial de 90, né? E estava em baixa, né? A seleção brasileira em baixa. Então foi uma oportunidade de, através do clube, do São Paulo, com essas grandes conquistas, nós voltarmos ao cenário mundial. O São Paulo nunca tinha conquistado esse título, então foi tudo traçado um objetivo para o São Paulo chegar naquela competição e vencer. Então a expectativa era grande. Nós tínhamos um time sensacional, um time que se conhecia só de olhar, você sabia onde os jogadores se posicionavam dentro de campo. Nós tínhamos um plantel muito bom. Na verdade, o São Paulo não estava nem priorizando a Libertadores. Se você buscar bem no arquivo, você vai ver que o primeiro jogo do São Paulo foi contra o Criciúma, lá em Santa Catarina. E o Tele mandou um time misto para lá. O Tele vinha com uma mensagem gravada no cérebro dele de que a Libertadores não era um torneio sério. E que não valia a pena até investir, porque não era sério, tinha problema de doping. A direção da Sul-Americana não era séria. Estava percorrendo o gramado, olhando os buracos de gramado. E sai do túnel dos vestiários o Armando Marques e o Hildo Nejac, que hoje trabalha lá na Sul-Americana. Foi vice-presidente da Carioca. O presidente, o senhor falava com você já, o que foi? Estamos com um assunto seríssimo aqui, muito grave. São Paulo está correndo o risco de ser desqualificado da competição. Desqualificado por quê? Nem começou, não? Falou, não, o Tele deu ontem. Estava dando umas entrevistas lá no mercado, dizendo que a competição não é séria. E que a direção não era séria. E tudo isso veio ao nosso conhecimento e o presidente já tomou conhecimento lá, já transmitimos e tal. E ele já disse, já divertiu que talvez até tire o São Paulo da competição. Bom, eu não conhecia direito nem o regulamento, era o primeiro jogo e tal. E eu quase morri. Dizendo, não, isso aí não. Quem representa o São Paulo sou eu. Quem fala pelo clube sou eu. E se ele falou, vai se retratar. Fui para o vestiário e ele confirmou antes. Eu falei mesmo, não é? Falei, bom, então você vai se retratar, porque nós estamos correndo, inclusive, esse risco. E nós temos muito interesse na competição. E ele sabia, né? Se não for o seu, é o do clube. Então, isso não vai ficar como está, né? Ele relutou muito. Eu escrevia o termo de retratação, escrevia, ele relutou muito, mas acabou assinando. O início foi muito complicado. Nós não começamos bem a competição. Era uma equipe que começou com dúvida de todos, né? Mas ela se fortaleceu. Essa equipe foi muito madura num momento difícil. E foram as primeiras partidas. Então, a partir do momento que a gente começou a ganhar os primeiros pontos, a gente começou a adquirir confiança. E eu lembro que cada partida ganha, e cada fase que a gente passava, a gente contava, faltam tantos jogos para a gente ser campeão. Parece que é até prepotência da minha parte, mas não é. Eu acho que a confiança estava tão grande no grupo, era tão fechado, tão unido, mas tão unido mesmo. E fomos de uma maneira muito planejada, muito organizada, vencendo as etapas. E quando nós acordamos, estávamos na final. E a final foi contra o New Zodboys, aqui no Morumbi. Morumbi lotado, se não me engano, tinha umas 115 ou 120 mil pessoas no estádio. A gente tinha que vencer, foi um pênalti nos últimos minutos. Se alguém quisesse fazer um roteiro para dar dramaticidade, não seria tão perfeito, não seria tão preciso. Porque a derrota apertada lá em Rosário, a vitória que todo mundo esperava mais fácil depois do 1x0 lá no Morumbi, que veio naquele desespero até que o Raí fizesse o gol. E vai, e não resolve, vai embora, e acaba nos pênaltis. E o Zete pegando o pênalti que tinha que pegar, já depois, no final das cobranças. Então foi uma final dramática, que a gente acabou vencendo, acho que por dois motivos. Um pela capacidade do time e outro pela convicção que o time tinha, da confiança que tinha, e que tinha que ser aquele momento. Então aquilo foi uma explosão e a conquista do primeiro título. E uma comunhão com a torcida, a invasão que a torcida fez no final do jogo, foi algo inesquecível e que definitivamente abriu as portas do mundo para o São Paulo. O primeiro título que eu conquistei na minha vida, na minha história, como atleta profissional, foi aqui no São Paulo. E curiosamente foi um título tão importante e inédito, tanto para o clube quanto para mim, que foi a Libertadores. Eu acho que é lindo você ver uma torcida dessa, vencejando a maneira que vencejou. Eu acho que eu tenho que agradecer primeiro a Deus pela oportunidade de me dar de jogar bola em termos brasileiros com o time bom São Paulo. Eu acho que o São Paulo venceu aquela Libertadores, sem dúvida nenhuma, sem tirar o mérito dos outros adversários, mas eu acho que São Paulo foi superior a todo mundo. Também porque era a base da seleção brasileira naquela época, pelo menos sete ou oito jogadores de São Paulo eram praticamente titulares da seleção brasileira. Nós aprendemos muito com a Libertadores. Eu sou campeão da Libertadores. Para todo mundo ver, para o Brasil, São Paulo é o melhor, não tem jeito. Eu costumo dizer que o São Paulo tem essa história maravilhosa, porque a primeira Libertadores despertou em todos um sentimento de grandeza. A partir do momento que nós ganhamos a Libertadores, realmente a cabeça de jogadores, poxa, Mundial, Tóquio. Eu, o país mais longe que eu tinha visitado era o Paraguai. A gente procura sempre conhecer coisas novas, saber da cultura, como o povo de lá vive, e a gente acaba tendo mais conhecimento. É uma festa muito grande, sem dúvida, é um momento emocionante na carreira de todos nós. Vamos lá, Japão! Bom, a gente continua trabalhando, fomos campeões paulistas em 92. Então, o Tele sempre conversava com a gente e ele dizia, olha, esse momento que a gente está vivendo é o momento ímpar. Pode ser que a gente nunca mais tenha isso. Eu lembro que na concentração, a gente até cansava de assistir jogo do Barcelona. E eu falei, meu Deus, de novo o Barcelona? Na hora que apagava a luz, tinha três, quatro dormindo, cochilando. Até eu, de vez em quando, dormia. O Tele de vez em quando pegava, mas depois ele acabou até relaxando, porque acho que não tinha mais resultado, entendeu? Mas ali, realmente, a gente tinha que ver mesmo as jogadas, como que o Barcelona trabalhava, como que eles jogavam, como que eles atuavam. O Cerezo foi uma peça importantíssima, apesar da idade, né? Ele deu cadência, né? E a experiência dele valeu, né? Sobre todos os aspectos. Liguei para o Sotelier. O Sotelier, olha, eu... Terminou o meu contrato aqui, eu estou querendo ir embora, para o Brasil. Se eu souber qualquer coisa, isso é um time que o senhor possa me indicar, isso aqui, o senhor me fala, isso aqui, eu falo, não, pode vir. É o São Paulo mesmo. Pode vir para cá. Então, eu falei, bom, então, se quer jogar aqui, nós vamos ter um lugar para você jogar. Infelizmente, ele acertou isso no nosso meio campo, porque errava muitos passos. Eu consegui uma amizade muito especial com o Toninho, porque nós jogávamos no meio campo, né? Eu era o único volante daquela equipe. Então, eu falava para o Toninho, mestre, do meio campo para frente, pode jogar. Deixa aqui do meio campo para trás, aqui eu cuido. E esse sonho de chegar a essa partida do Mundial, a essa conquista de um campeonato mundial, ele era construído diariamente por todos os jogadores daquela equipe. Você está todo ano assistindo a algum partido de futebol lá no Japão, vendo outros clubes jogarem, sendo campeões, e de repente você está tendo a oportunidade de participar de um evento tão maravilhoso como esse. Fizemos toda a preparação lá no local, no Japão, local de treinamento, de alojamento, né? Foi um preparo todo especial. Nós tivemos lá no Japão, acho que quase 15 dias antes do primeiro jogo. Contratamos cozinheira brasileira que trabalhava no Japão, em Tóquio, para fazer a comida, a moda brasileira, com os jogadores que gostavam. Saímos daqui no sábado, chegamos lá na segunda-feira. Aí nós fomos treinar, depois jantamos, e mais ou menos umas 10 horas da noite, eu falei, agora não aguento mais, eu tenho que dormir. Aí eu fui dormir. E parece que eu tinha dormido um século. Lá, quando chegamos, nós vimos até a distinção que os próprios japoneses faziam entre o São Paulo e o Barcelona. Certamente o Barcelona despertava uma atração maior, o Barcelona era muito mais rico, o Barcelona já premiou jogadores ao sair da Espanha, em direção a Tóquio, já premiou com barras de ouro, com barrinhas de ouro. Nós encontramos com o Barcelona num shopping que nós fomos visitar. E o pessoal olhava para a gente cima e embaixo, assim, com o menosprezo mesmo. Eu lembro do Pintado, o Pintado, o olho dele ficava vermelho, ele falava assim, vamos matar esses caras, né? Ele falava, vamos acabar com esses caras, não tem para ninguém. Nós sabíamos que a dificuldade era muito grande, íamos enfrentar uma equipe bem qualificada, era uma das melhores do mundo na oportunidade. O Barcelona era o time mais festejado. Era o time campeão europeu, com excelentes jogadores, com jogos transmitidos ao vivo no Brasil, todo mundo prestando atenção na equipe do Barcelona, e valorizando apenas a equipe do Barcelona, e não valorizando a equipe do São Paulo. A imprensa estereotipava o Barcelona como um franco favorito. Todo mundo dava como o São Paulo ia ser goleado, que o São Paulo não ia ganhar do Barcelona. Na Europa, por exemplo, seria até natural que eles valorizassem muito mais o Barcelona, porque está no continente europeu. Mas no Brasil, a própria imprensa brasileira não valorizava o nosso trabalho. Nós, brasileiros, sempre achamos que o outro é favorito, né? Mas não é assim. Não é assim. A gente sabe, o time brasileiro chega lá fora, joga essas decisões de igual para igual. Nós tivemos a oportunidade de jogar contra o Barcelona no Tereza Herrera, no Ramon de Carranza, dois torneios importantes na Espanha. Vem o Santos com 4x1, saímos perdendo de 1x0 e acabamos virando. Posso falar que o nosso time deitou no Barcelona naquele torneio. E mesmo assim as pessoas não acreditavam muito no nosso potencial. Eu lembro bem que quando nós chegamos lá no Mundial, eu acho que o treinador deles, se eu não me engano, não sei se era o Cruyff o treinador deles, ele falou assim, falou em espanhol, né? O que aconteceu, não aconteceria nunca mais. Então a gente já sabia como o Barcelona jogava, conhecíamos algumas peças que eram, alguns jogadores que eram muito conhecidos, muito famosos na época, o Stoichkov, o Koeman, que era o zagueiro da seleção holandesa, o Cruyff era o treinador do Barcelona. Então tinha jogador da seleção da Dinamarca, tinha jogador da seleção da Bulgária, tinha jogador da seleção da Espanha. E nós já sabíamos como ele se comportava dentro de campo. Mas a gente sabia que o nosso time estava arredondinho. No sábado, né, que antecedia a partida, eu olhei para o Palinho, a gente dormia no mesmo quarto, a gente começou a trocar ideia, a gente começou a lembrar da nossa vida. A gente começou no Santa Tereza, lá em Belo Horizonte, América, toda dificuldade para chegar naquela condição. Eu falei, Palinho, a gente está aqui, cara. E é verdade, cara. Isso aqui não é brincadeira, não estamos sonhando, é verdade isso aqui. Falei, Palinho, amanhã nós temos o jogo mais importante da nossa vida, cara. Você já imaginou a gente ser campeão mundial? Aí me brincou com o meu forró, cara, eu não consigo nem imaginar um negócio desse. Falei, então amanhã é a nossa chance, cara. Vamos dormir bem para amanhã a gente acordar bem. Quando chegou no dia da partida, vem toda aquela emoção, aquela expectativa do jogo. As pessoas pensam que, de repente, o jogador não está nem aí para o jogo, mas a gente sofre muito antes dos jogos. Muito, muito. O torcedor pode ficar tranquilo porque o jogador sofre demais. Primeiro, porque tem que dar uma satisfação para ele mesmo. Segundo, porque existem torcedores que estão lá torcendo, estão lá vibrando, esperando o time dele ser campeão, ganhar. A gente entrou perfilado, os jogadores do Barcelona, eles olhavam para a gente de cima e embaixo. Ficou menosprezo. Infelizmente, o europeu se julga melhor do que todo mundo, né? A régua pintada ficou mais doida ainda. É hoje, nós vamos matar esses caras. Nós confiávamos sempre no nosso potencial, tínhamos já um time com identidade formada. Apesar da pouca idade, a gente sabia da responsabilidade, a tranquilidade que a gente tinha que demonstrar dentro de campo. Tecnicamente, foi muito bonita a partida porque as oportunidades de gols, tanto o São Paulo quanto o Barcelona, foram criadas. São Paulo chegou já começando essa partida difícil, mas perdendo, tomando um gol logo do Stoyskov, logo no início da partida. Na frente para Stoyskov, olha o artilheiro do time, tentou colocar e o gol! Que lindo gol de Stoyskov! Aos 12 minutos do primeiro tempo! Stoyskov... Era a peça principal do Barcelona, do futebol mundial naquele período. E ele era muito folgado mesmo. Ele achou que ia chegar ali e ia fazer o que quisesse na hora que quisesse. Foi um excelente jogador, mas era um temperamental. E se você deixar realmente um jogador desse crescer em cima de você, você acaba sendo limpado por ele, né? Foi realmente a oportunidade que eu tive de dar uma chegada um pouco mais forte. Acabou acontecendo. Nossa! Aquela... Eu lembro... Eu tenho aquela imagem até hoje. Ele foi jogar do outro lado. Stoyskov... Mas ele deu uma chegada nele. Uma chegada na bola. Uma coisa linda. Para demonstrar para ele ali. O Stoyskov, olha... Toma aqui, Xará! Pensa que você vai achar moleza que não, que não vai não. Ele tomou a amarela, mas chegou na bola. Olhou feio para o Stoyskov. Então, um jogador que acabou sendo neutralizado, porque ele já tinha acabado de fazer um gol, realmente um jogador de muita qualidade, e que aquela falta naquele momento foi uma falta pontual, porque acabou neutralizando um dos principais jogadores dele. Aquela equipe tinha líderes importantes, em momentos importantes, e eles apareceram. Naquela chegada, o Ronaldão demonstrou para a gente, demonstrou para os caras do Barcelona, e falou assim, ó, vocês não vão encontrar moleza aqui, não. Então, eu acho que os caras passaram a respeitar bem mais a gente depois daquela chegada que o Ronaldão acabou dando nele. Mas foi lindo. Foi tão perfeita que eu fiquei vibrando do lado de lá. Deu uma acalmada nele, né? Além do folgado, ele ficou um pouco mais calmo. O Stoyskov virou as costas para ele, ó. Ficou a mula para o outro lado. E aí ele saiu do meu lado e foi para o lado do Cafu. Encontrou outra pauleira também. Então, acabou não jogando, né? A marcação e a surpresa do Vich. Ronaldo na dividida. Tá valendo! Vai você, São Paulo! Nós saímos atrás do marcador com 15 minutos. Todos nós tivemos, assim, um banho de água fria, e era o momento da gente decidir. Nós não podíamos deixar para depois. De novo, o calcanhar do Miller. Ferreira! Bota para fora! Preféu do futebol. E nós começamos a correr atrás do resultado. E correr atrás do resultado é sempre muito mais difícil em se tratando de decisão. Aí nós começamos a jogar. Preféu de Riadão. Marcos pintado. Palinha. Primeira linha. Nós acreditamos a todo momento que nós iríamos vencer. Em cada olhar, em cada conversa de cada atleta, de cada jogador naquele momento, nós sabíamos que nós tínhamos força para conquistar o título. Era uma única partida. Cada lance, cada bola para a gente era decisiva. Prefere o Ronaldo. Eu lembro que quando o Miller pegou, ele dominou a bola e eu já falei para ele, Miller, segura. Quando ele segurou eu vim correndo. Ele jogou a bola no fundo, mas pena no fundo mesmo. A bola quase saindo, eu cruzei. A bola pegou uma curva e o Subizarreta estava saindo. Quando ele saiu, ele viu a trajetória da bola. Se ele não joga a bola para fora, certamente a bola entraria. Surpreendendo a Subizarreta. Primeiro foi um contra-ataque. A gente roubou a bola no meio de campo com um lançamento para o Miller. E eu pego uma bola pelo lado esquerdo. O Ferrer é do lateral direito do Barcelona. Ele me acompanha. Eu faço um giro para voltar. Faço que cruze com a direita e dou um corte nele para o fundo. E esse corte eu poderia... Eu tinha duas chances. Ou de chutar para o gol ou de cruzar. Como nós tínhamos uma jogada muito combinada aí, o Raí... Eu dizia sempre para o Raí, Fica no primeiro palco. Eu vou jogar ali e você só vai colocar o pé na bola. E deu aquele cruzamento dele com a perna esquerda. Um cruzamento que vem fazendo uma curva. E aí qualquer lugar que bate em você a bola entra. Só que quando eu cruzei a bola não foi baixa. Ela foi alta. E a bola acabou batendo no estômago do Raí. Tive o trabalho de deixar a bola bater em mim. Aí nós empatamos o jogo. O gol! O gol do Brasil! O gol do Sampaio! O gol do Sampaio! O gol do Sampaio! O gol do Sampaio! Mais uma vez o Pitado. Sempre ele, né? Tudo daquele jeito dele. É, Pitado! Ele disse, vamos lá que vai dar para nós. Aquele primeiro gol foi fundamental para que nós tivéssemos ainda mais confiança, mais certeza. E nós colocando o nosso ritmo forte, acreditando em cada jogada. E cada atleta, cada jogador passando para o companheiro a confiança, passando força. A gente, logo depois do gol, começamos a impor nosso ritmo. Viu que tomamos conta do jogo, mesmo que tenha sido um jogo nervoso e difícil. O Stojkovic, ele pegou uma bola, ele lançou para o atacante Bagnstein. No domínio dele, ele tirou o vidro da jogada. E quando o Zet sai para poder fazer a defesa, eu lembro que eu saí da minha posição e vim correndo para dentro do gol. Então eu saí para dar cobertura no goleiro. E no que ele tirou o Zet da jogada e bateu para o gol, e realmente assim, eu estava um palmo à frente da linha do gol. E ali eu tive a oportunidade de tirar uma bola, pintado veio, deu um bicão para fora e tudo certo. Ronaldo Luiz salvando em cima da linha. Atenção, começa o segundo tempo da decisão do Mundial Interclubes. São Paulo e Barcelona. No segundo tempo, o Tele falou assim, vamos ter calma, porque dá para a gente fazer o gol. Cerezo. Que bolão, que bolão, tá valendo você, Ronaldo Luiz, agora para dizer, defesa espetacular de Subzarreta. Guardiola. Tentou o Gaman, complicou, chega bem Miller, tentou o corte, preferiu o passe. Subzarreta sai com coragem. Chegando bem no campo de ataque com liberdade. Cerezo abriu, ele preferiu o lado direito. Olha o Miller, bateu. Subzarreta. O bicho papão já ficou manso. Um chute de pé esquerdo. Zete um pouco adiantado. Spalma foi lá. O finalizou. Batiu direto. Um pouso bastante agitado, o técnico brasileiro. E curiosamente saiu de uma falta. Onde os jogadores do Barcelona reclamaram muito da falta que o Palinho sofreu, mas foi falta mesmo. O Raí tinha feito gol de tudo quanto é maneira em 92. Fez gol de cabeça, tinha feito gol de barriga, fez gol de bicicleta, fez gol do meio campo. O melhor momento do Raí, sem dúvida, em 92, ele tinha feito gol de todas as maneiras. Por mérito próprio, porque ele treinou muito, trabalhou muito para isso. Mas em 92 ele não tinha feito nenhum gol de falta. Tanto é que nós tínhamos ensaiado aquela falta por tanto tempo e nunca dava certo. E nunca dava certo. E naquele momento, naquela falta, eu encostei nele e falei para ele, com muita confiança, com muita certeza, né? De que poderia acontecer. Eu falei para ele, faz o gol, que é o gol do título. Eu lembro que eu estava do lado da bola, o Raí, o Raí posicionado ali. E o Raí falou para o Cafu, fica aí Cafu. Aí eu olhei para o Raí, o Raí olhou para mim e falei, Raí, eu só vou pisar na bola e você coloca onde você tem que colocar, onde você sabe que tem que colocar. O Raí, com uma precisão indiscutível, muito especial. A bola foi no ângulo. Eu lembro que o goleiro deu um passo para o lado e quando ele viu, a bola estava seguindo o rumo dela certo, que foi na gaveta. Eu até brinco, eu falo, ela foi conduzida por anjo. Porque não tem como a bola entrar no local que ela entrou e da forma como ela entrou. Realmente foi uma bola muito bem colocada. Eu parei a bola exatamente do jeito que ele queria, enfim. A bola dando certo no momento mais importante. Só felicidade, era só correr, correr atrás do Raí, correr atrás dos meninos, vibrar, comemorar. Ali eu diretamente falei para o Ronaldão, acabou. Acabou. Nós somos campeões. Faltando poucos segundos. Atenção. A pita noção. São Paulo é campeão do mundo. O São Paulo é campeão do mundo. Venceu o Barcelona por 2 a 1. Venceu de virada. Num dia histórico para o futebol brasileiro. Aí os jogadores acessam o placar. Está escrito 2, São Paulo, 1, Barcelona. O São Paulo é campeão do mundo. Uma conquista importante para o futebol brasileiro. Que vai pouco a pouco reconquistando o seu lugar no futebol mundial. Vence o coração aí, como é que está? Bem, muito bem. Depois de passar por tantas emoções assim, não ter nenhuma reação, está muito bem. Olha, o ponto forte daquele grupo era o grupo. Era um time extremamente qualificado, tecnicamente. Um grupo muito coeso, era um grupo maravilhoso. Nós tínhamos realmente um grupo inteiro pensando da mesma forma. Todo mundo se conhecia, todo mundo se respeitava. E tínhamos uma figura carismática, que era o Raí. Que era o capitão da equipe. Inclusive, eu estou até risada quando as pessoas falam o título mundial do Raí. Então o Raí jogou sozinho, né? Não precisou de mais ninguém. E futebol é um esporte coletivo. E o Raí sabe muito bem disso. Eu estou falando apenas porque a gente ouve os comentários e a gente tem que dar risada. Porque às vezes eu penso que estou jogando tênis e não estou jogando futebol. Porque jogam 11 em cada lado. E eu nunca vi num jogo de futebol, principalmente, um jogador vencer sozinho. É claro que existe essa injustiça de querer simbolizar quem marcou o gol. Geralmente no atacante, né? Sempre num time de futebol se destaca mais quem faz os gols. Isso é normal. Mas naquele São Paulo, pra você ver, todo mundo fazia gol. Isso é um vício, eu acho. De não valorizar o trabalho de equipe. Os outros setores, né? De um clube, eu acho que ele tem razão nisso. Mas é claro que eu, pessoalmente, sempre tive consciência da importância do grupo. Não só dentro de campo, mas também fora de campo, né? Das pessoas, das lideranças. Ronaldo era uma delas. Entre o Zete, né? O pintado, que também não aparecia muito. Mas tenho certeza que se não tivesse o pintado, que era o cara carregador de piano, a gente falava. E que incentivava todo mundo. Se não tivesse ele, nós não teríamos tido essa quantidade de títulos, né? Eu acho que essa declaração mostra, né? O quanto nós confiamos um no outro. O quanto nós éramos e somos amigos, né? Porque eu posso dizer a mesma coisa do Raí. Não existiria nenhuma outra situação se a gente não tivesse um gênio como o Raí. Um jogador de uma personalidade fora de série. De uma capacidade técnica acima da média. Fazia a função dele no meio, sem travante, voltava atrás pra marcar. Um craque como o Miller. Ficar rápido à frente. Um profissional como o Ronaldão. O Palinha também, de uma capacidade, uma visão de jogo fantástica, fenomenal. Cafu chegava com técnica, força, né? Você vê, o pintado corria pra todo mundo. Era muito legal o nosso relacionamento dentro de campo. O Ronaldão falava, pintado, você balança aí que eu acabo de derrubar aqui. Eu acho que um time que era bem complementar, tinha muitas opções de jogo. Cada atleta tinha uma característica muito especial. Além, claro, da qualidade técnica de cada atleta que era excepcional, acima da média. Entrava um, saia outro e continuava a mesma coisa. Os jogadores mais novos que chegavam, com jogadores experientes, eram um grupo só. Não tinha dessa de que você é o fenômeno, você é diferente do outro, não. Não tinha um jogador que queria aparecer mais do que o outro, porque a gente era muito coletivo. Como diz o Cruyff, o treinador do Barcelona disse no final, Você é pra ser atropelado que é melhor que seja por uma Ferrari, né? Então, o time era uma Ferrari, o time era uma máquina, né? Poxa vida, conseguimos, né? Parece um sonho, né? A emoção é muito grande, né? Muito grande. Foi uma festa, né? A Embaixada Brasileira nos recebeu também. O Zico estava lá também, né? E fizemos a participação de uma feijoada, que eu estava com saudade de comer uma feijoada, né? Inédito, né? Era uma coisa que nós estávamos sentindo a primeira vez, né? Nós fomos ter noção do que realmente tinha acontecido quando a gente chegou no Brasil. A gente viu aquele povão todo, aquele imensidão de pessoas ali no aeroporto. Eu devo ter andado uns 10 ou 20 metros sem colocar o pé no chão. As pessoas carregando a gente assim, era muita gente. Nós passamos no meio do povo. Aí a gente entrou no ônibus e nós viemos até aqui à Avenida Tiradentes. Entramos ali pra poder pegar aquele caminhão de corbombeiro lá e aí que foi a festa, né? Nós chegamos na Marginal em São Paulo. A Marginal parada, a gente via os prédios em festa, a bandeira de São Paulo pra todo lado. E ficamos passeando aí pro São Paulo, fazendo uma turnê depois de 24 horas de viagem. Fomos até o Palácio Bandeirantes também, o Palácio do Governo. Recebemos uma homenagem ali e finalizou aquela homenagem no Morumbi, né? Entramos ali pra um salão de festa no Morumbi. Então, a torcida de São Paulo tem um lugar muito especial. E eu não sei se o São Paulo conquistaria tudo o que conquistou após esse primeiro Mundial, essa primeira Libertadores, se não fosse essa torcida de São Paulo. Eu acho que ali foi uma restrição do futebol brasileiro mesmo. Fazia muito tempo que o Brasil não ganhava um título importante. Então, ali foi um... acho que repercutiu, fez bem pra autoestima do futebol brasileiro, que depois voltou a ganhar títulos. A primeira conquista é que você realmente nunca esquece dela. Ela tem um sabor diferente. É a mesma coisa, você nunca namorou. Aí você consegue conquistar a primeira garota, você pode conquistar mais 10 depois. Mas não vai ser como a primeira que você conquistou. Então, o São Paulo começou a se distinguir mesmo. Aí a imprensa achou mesmo que o São Paulo estava realmente à frente dos outros clubes, né? E era um padrão, era um exemplo, né? E assim foi. Na verdade, as coisas correram bem. Ganhamos o primeiro, depois repetimos. O caminho de 93 foi um pouco mais fácil, eu diria. Nós já entramos já na fase, praticamente, nas oitavas de final, né? Porque, por ter sido campeão anteriormente, já tinha esse privilégio de entrar, já praticamente faltando oito rodadas. Antes de começar os jogos, a gente conversava muito. Falei, nós vamos entrar agora pra Libertadores, a segunda nossa. E nós podemos entrar pra história de novo. Nós temos oito jogos pra ser campeão de novo. Oito jogos. Rapidinho, cara. Vamos dedicar o máximo que a gente puder nesses oito jogos. Entrando com o status de campeão e um time conhecido e respeitado. Quando eles vinham jogar com o São Paulo, eles já sabiam que ia enfrentar um adversário difícil. A gente tinha sempre um esquema legal. Quando a gente saía pra jogar fora de casa, ele falava, o importante da gente é não tomar gol. E se tomar gol, não se desesperar pra não tomar o segundo. Porque, com certeza, jogando no Murumbi, nós vamos atropelar qualquer time que passar aí. Realmente, isso acontecia bastante. Os times tinham já um pouco de receio e muito respeito pra jogar contra o São Paulo. E o São Paulo, naquele período, sabia que não tinha que temer ninguém. Que podia jogar com qualquer adversário em qualquer estádio. A torcida foi convocada e sempre a torcida do São Paulo, em termos de Libertadores, sempre teve muito presente. Lutou o Murumbi numa quarta-feira à noite. Tinha quase 100 mil pessoas numa quarta-feira à noite. Tivemos alguns jogos difíceis que nós tínhamos que reverter o resultado e acabamos revertendo porque a gente sabia do nosso potencial. Tchau. 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 São Paulo conseguiu também, com todas as dificuldades que teve nesse jogo, superar esses adversários e conseguir se agrar esse campeão novamente. Quer dizer, já entramos na história do clube outra vez, ao mesmo tempo, igualando-se a façanha do Santos bicampeão da Libertadores, e poderíamos, no final do ano, também igualarmos ao Santos bicampeão mundial. O 93, como todo grande time, que tem grandes jogadores, você acaba perdendo alguns dos valores, que isso é extremamente natural, porque o time que mantém um esquadrão como esse tem realmente que vender os jogadores e poder repor o seu caixa para poder montar uma equipe competitiva no ano seguinte. Nós perdemos o Raí naquele ano, trouxemos o Leonardo naquele ano também, o São Paulo acabou se reforçando, trocando um outro jogador genial e carismático por um outro jogador inteligentíssimo e de uma qualidade fantástica, que era o Leonardo. Ele entrou já fazendo gol, já dando passe, jogando bem, e eu acho que foi uma grande contratação que o São Paulo fez. Quer dizer, a qualidade do time foi mantida. Então muita gente achou que o São Paulo ia cair a partir da saída do Raí, achou que o São Paulo não ia conseguir conquistar outro título porque o Raí não estava. O legado deixado pelo Raí como capitão, e eu acabei assumindo a tarde do capitão, nós transferimos para o ano seguinte, a mesma filosofia, a mesma comissão técnica, as mesmas pessoas que estavam comandando a equipe. E nós conseguimos fazer um time tão forte e com tanta qualidade como o de 92. O esquema de jogo acabou ficando mesmo, não mudou tanto porque tinha mudado poucas peças, foi só o Leonardo que veio entrar bem depois, mas as funções eram as mesmas. O São Paulo, ele havia perdido alguns jogadores importantes, como o Pintado, mas adquiriu outros jogadores também importantes, como o Juninho Paulista, que chegou, que apareceu com uma grande surpresa. Eu cheguei quando o São Paulo tinha acabado de ganhar a Libertadores, de 93. Então era todo aquele entusiasmo pela competição do fim do ano em Tóquio. Você vai ser um novo Zico do futebol brasileiro? Nem tanto, né? Se eu também chegar ao Zico. Mas eu pretendo me esforçar bastante para, se não chegar até ele, quase igual. E o São Paulo, naquela época, era uma equipe que todos queriam jogar, todos queriam ver jogar. Então foi uma felicidade muito grande. E uma coisa curiosa, quando eu cheguei no São Paulo, logo em seguida, nós fomos fazer o torneio de Santiago de Compostela na Espanha. E os titulares, acho que oito jogadores tinham sido convocados para a seleção. Então nós fomos sem esses oito jogadores. E mesmo assim, na Espanha, eu estava no time reserva. E aí eu fiquei meio assim, falei, poxa, tem oito titulares, eu estou no reserva, imagina quando eles voltarem, né? Então a oportunidade vai ser difícil. Todo mundo que naquele período que entrava no São Paulo, tinha que se encaixar na mentalidade do São Paulo, que é uma mentalidade vencedora. E isso aconteceu em 91, 92, 93 e metade de 94, o período que a gente estava lá. Então o time não perdeu a sua identidade. O time ficou com a base praticamente a mesma do ano anterior para o ano de 93, nesse segundo mundial contra o Mila. Especificamente o Telesantana no segundo mundial, ele estava extremamente irritado. Perdemos um jogo importante do maior rival na época, que era o Palmeiras, que estava tendo investimento da Parmalat, então era um concorrente direto para pegar o espaço do São Paulo, que vinha ganhando tudo desde 91 para frente. Então o Telesantana já estava extremamente nervoso, aborrecido com o resultado da partida. Agora tem que pensar, tem que pensar em Tóquio. O Milão do Mundo! Então na chegada ele já falou. Aí no primeiro dia de treino eu já machuquei o tornozelo. E naquele momento eu falei, eu estou fora do Mundial, porque foi numa terça-feira eu jogar no domingo. E naquele time tinha mais três, quatro jogadores que estavam na terça-feira, e você fala, esses caras vão conseguir jogar no domingo. Eu tinha até naquele período ter que operar o ombro, acabei não operando, falei com o doutor, falei, não, eu não posso, eu vou jogar, eu quero jogar esse jogo. E eu fui para o Mundial até usando uma tipoia, nos treinos eu acabava treinando com o braço bem apoiado aqui, joguei praticamente desse jeito. O Doriva com uma lombalgia, com o André com uma dor no pubis, quer dizer, vários jogadores estavam contundidos naquela semana do jogo, e que não foi noticiado, quer dizer, se você passa isso realmente, o que está acontecendo com os atletas e as pessoas vão ficar inseguras, a torcida ia se criar um sensacionalismo enorme dentro da equipe de São Paulo, e isso poderia até de uma certa maneira desmotivar até o próprio grupo. Então o Tele Santana estava extremamente nervoso nessa semana que antecedeu a partida contra o Milan, e ele, como nós todos sabemos, a imprensa em geral sabe, ele é um treinador extremamente exigente. Então nos treinamentos ele queria sempre o melhor, queria sempre a qualidade, realmente até ele acalmar um pouquinho, até começar todo mundo a treinar, mesmo manquitolando um pouquinho, treinar todo mundo no campo, ele começou a ficar um pouco mais tranquilo. 93 foi contra o Milan, que também era uma equipe muito forte, era uma das melhores do mundo, uma oportunidade, e de novo a imprensa mundial declarou o Milan como o grande favorito. A própria imprensa brasileira também falava isso, que o São Paulo não vai ter as mínimas condições de ganhar daquele poderoso Milan. Todo mundo tem vontade de jogar contra o Milan, todo mundo diz que é o melhor time do mundo o Milan, o São Paulo está aí também como uma das grandes forças do futebol, não só brasileiro como mundial. E nós chegamos como a segunda zebra de novo, consequentemente. Eu acho que o São Paulo naquela época foi de igual para igual com o Milan. O São Paulo chegou muito forte naquela decisão, nós chegamos com a confiança tão grande quanto no ano anterior, e o Milan nós conhecíamos o Milan, era um time de jogadores muito famosos da seleção italiana, o goleiro Rossi, o Franco Baresi, que foi o grande capitão da seleção italiana, o Maldini, Costa Curta, Desaí, Jean-Pierre Papin. Praticamente era a base da seleção italiana, era o Milan na oportunidade. Íamos enfrentar um grande time. Era uma máquina o time deles. O Milan super campeão, o Milan que vai destruir o São Paulo, o Milan que vai atropelar o São Paulo, vai passar por cima do São Paulo. E os jogadores realmente muito arrogantes, de cabeça em pé, não sabiam quem eram os jogadores do São Paulo. Eles foram para campo pensando que já iriam conquistar esse título. Na verdade, pudemos enfrentar o Milan de igual para igual. Foi um jogo parelho, um jogo equilibrado. Um jogo parelho, um jogo parelho, um jogo parelho, e um jogo parelho, um jogo parelho, um jogo parelho, maravilhosa. Enfrentando aquele poderoso Milan, eu tive a oportunidade de fazer a jogada do primeiro gol ainda, que foi uma jogada de linha de fundo, que eu acabei cruzando a bola para trás rasteiro, e o Palinha com aquele tamanhão todo dele. Acabou fazendo o primeiro gol do São Paulo. Enfim, quando nós fizemos o primeiro gol no Milan, aparecia que o pessoal do Milan não acreditava. Família! Tchau! 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 E vigilas de cabeça papã! O jogo estava muito difícil, estava duro. E o Miller fez aquele gol histórico, né? Eram praticamente 38 minutos no segundo tempo. Ele se caminhava para os pênaltis. E aí, felizmente, teve aquele... Belo gol de calcanhar do Miller. Vai o Balneva, vai entrando, vai entrando! O Dolceiras lançou, o Bramado segurou a bola, eu cheguei um pouco, um milésimo de segundos atrasado, o Rossi chegou primeiro do que eu, mas só que ele cometeu um grande erro, porque ele não segurou a bola. E o Miller fez aquele gol histórico, né? Foi um gol que jamais alguém vai fazer um gol desse, um gol totalmente sem querer. Mas a sorte é do lado também da competência, né? Estava no banco de reservas e quando aconteceu o terceiro gol de São Paulo, eu acabei dando um salto e bati a cabeça. E doeu muito, viu? Coisa assim, né? Fato isolado. Corinho Cerezo, bicampeão do mundo! Bicampeão do mundo! Em cima desse extraordinário Milan! Todos queriam saber o dinheiro maior! O maior é o futebol do Brasil! Acho que no futebol acabou prevalecendo a determinação e a força de vontade do São Paulo e não menosprezar o adversário. demonstramos dentro de campo que prevalece a força de vontade, a determinação, a vontade de vencer. Música Música É comemorar com o máximo de vontade e alegria, porque é um bicampeonato, é o único campeão que consegue. E eu acho que o futebol brasileiro renasce com mais esse título de São Paulo. Um beijo pro Brasil! Música Foi um grande jogo em que tivemos duas vezes a vitória nas mãos, houve o empate e ainda tivemos forças para chegar no final e fazer mais um gol. Valeu a pena, foi maravilhoso! Maravilhoso! Esse velho tá dando trabalho aí! Música Quando eu cheguei no hotel, o jogador de São Paulo já estava e a alegria do jogador de São Paulo e o Toninho Cerezo ficou na minha cabeça. O Cerezo comemorando, em 93, o título mundial que ele não conseguiu comemorar em 82. Aquilo não sai da minha cabeça, foi especial. Maravilhoso! Estou contente, estou feliz, mas tudo isso eu devo realmente ao São Paulo, devo aos meus companheiros que eu jogo comigo, que me adoram. E vamos chegar e estamos esperando uma grande festa em São Paulo, uma grande festa em São Paulo. Uma grande festa para o mundo, né, de projeção internacional. Eu acho que o título representa tudo na carreira do atleta. Eu acho que tudo que o atleta quer é ser campeão, é ir para a Seleção Brasileira, ser campeão do mundo. Eu tive a oportunidade de fazer isso por várias vezes, ser campeão com São Paulo várias vezes, ir para a Seleção várias vezes, ser campeão com a Seleção várias vezes. As pessoas que olham para mim hoje e falam assim, esse cara é um vencedor. Eu era muito jovem ainda e ganhar um título importante como esse, eu acho que realmente favoreceu e deu um boom na minha carreira. O título foi em dezembro, fim de dezembro, os dirigentes do Paris Saint-Germain estava aqui, então influenciou diretamente no futuro da minha carreira e foi o momento mais marcante da minha história no São Paulo. É para guardar isso na memória, é para curtir sim, mesmo estando jogando mais, mas eu acho que é para curtir, é uma história. Eu sei que o que nós fizemos naquela época ali, modificou a vida de vários, de todos os jogadores, acabou tendo uma valorização profissional muito grande nos seus currículos e isso acabou nos beneficiando no restante das nossas carreiras. Os clubes de fora começaram a olhar um pouco mais atento para os jogadores de São Paulo. E o maior de tudo reconhecimento pela Seleção Brasileira, que através desses mundiais eu acabei chegando à Copa do Mundo de 94. Olha o cruzamento fechado, a chance e o gol! Gol! É! Ronaldão! Partiu o raio e bateu! É gol! É gol! Brasil! A chance para Cafu, tem juninho aberto, bateu para o gol, Cafu! Gol! É 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 gol! Eu já estava vindo sendo o capitão da Seleção Brasileira e fui por mais de dois anos. O respeito é maior, as pessoas te olham de uma maneira diferente, as pessoas te olham e falam, poxa, você é um campeão, parabéns, você venceu. Até hoje eu sou lembrado, pintado campeão do mundo pelo São Paulo, não foi só aqui no Brasil. Portas se abrem, né? O jogador passa a ser reconhecido como um jogador vencedor na sua carreira. Com certeza, pessoalmente eu diria que o que mudou na minha vida, em termos profissionais, é de ser respeitado mesmo. Isso ficou marcado para mim de uma maneira que é muito mais que uma tatuagem, né? Passa a ser um membro do meu corpo, isso caminha comigo 24 horas todos os dias. Acho que isso acrescentou positivamente na vida de todo mundo. Eu pessoalmente me considero um jogador realizado. Você começa a imaginar aquele menino que saiu lá do Jardim Rene, que imaginava ser um jogador de futebol, hoje ele é um jogador de futebol e campeão. Então, quer dizer, para o meu próprio bairro foi ótimo. Pessoalmente, onde eu ia, todo mundo me conhecia. Os primeiros autógrafos eram muito engraçados, eram muito legais, eu curtia bastante. Me transformou num homem diferente, sem dúvida. E que tenham a segurança hoje de passar para os mais jovens a importância de uma conquista e a importância de você ser um profissional correto, um profissional certo. Eu só agradeço a Deus do céu por ter me dado essa oportunidade e o dom de ter jogado futebol e ter tido uma carreira extremamente vitoriosa como eu tive. Mas eu nunca imaginei assim chegar aonde cheguei. De ganhar títulos tão importantes como eu ganhei. Hoje eu posso bater no peito e falar assim, olha, eu joguei 17 anos e durante 17 anos foram 22 títulos conquistados. Qual a palavra que eu poderia definir a minha vida como atleta? Vencedor. E se eu pudesse voltar ao tempo, nunca a coisa diferente que eu fazia era treinar um pouco menos. Para não ter tantos problemas de contusão, para que eu tivesse uma vida profissional ativa um pouco maior. Trabalharia muito mais para poder conquistar muito mais. Porque quando o jogador, quando o atleta é campeão, ele gosta de ser campeão sempre. Então eu acho que eu faria de novo e faria melhor e faria com mais vontade ainda. Eu desfrutei o máximo, eu dei o meu máximo. É muito feliz falar que profissionalmente eu dei o meu 110%. A única coisa que eu poderia ter é ter tido a vontade de jogar o segundo jogo mundial que eu já estava no Paris Saint-Germain. Muitas pessoas falam que na época eu deveria ter escolhido um clube melhor do que o Middlesbrough. Tudo que eu vivi em Middlesbrough, pelo tudo que eu represento hoje para o clube, eu acho que eu fiz a escolha certa. Não mudaria nada daquilo que eu fiz no passado, porque eu acho que tudo que eu fiz, até que me prove o contrário, eu acho que foi tudo quase que perfeito. Se voltar o tempo, eu só jamais eu iria fazer diferente ou mais ou menos. Eu repetiria o que eu fiz dentro de campo. Fora de campo a gente sempre tenta mudar alguma coisa, mas eu acabei tendo consciência de que é impossível mudar da maneira com que a gente queira. Eu teria sim, eu teria dado mais atenção para as pessoas que realmente gostam da gente, eu teria dado mais atenção para os amigos verdadeiros. Tenho a minha família, tenho os meus princípios, meus valores, eu acho que eu não mudaria nada. Eu acho que a gente aprende tanto com os acertos como com os erros também. Jamais eu vou me arrepender de uma situação que eu fiz ou de um erro que cometi. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito bonzinha, digamos assim, muitas vezes sem a própria imprensa, acho que poderia ter tido brigado mais, digamos assim. Eu sempre procurei ser disciplinado e cuidadoso com o meu corpo, porque realmente eu dependia dele para ter sucesso na carreira. Atualmente eu estou de férias aqui no Brasil, não defini ainda qual vai ser o meu futuro, mas por enquanto nós estamos dando sequência nos projetos da Fundação Cafu. É o que eu estou fazendo hoje, procurando organizar a nossa fundação para que a gente possa dar sequência ao nosso trabalho social. Hoje tem um trabalho com a social, já da Fundação Goldileta, que vai fazer 10 anos já. Tem mais de 4 mil jovens e crianças que passaram pelos nossos centros e tiveram uma influência positiva. As comunidades onde a gente está presente também, com uma melhora considerável depois da nossa chegada. Tem um trabalho também na área social de ação política que chama Atletas pela Cidadania, vários atletas juntos, se mobilizando por causas. E tem uma empresa que chama Raio Promoções, tem diferentes projetos, administra a minha imagem, o meu nome, coisas ligadas ao meu nome. Hoje eu optei por trabalhar como atletas, trabalho com uma empresa de representação de jogadores, jovens valores, jogadores profissionais e deixei um pouco o clube de lado. Eu sou comentarista esportivo aqui no Sport TV da Rede Globo, comento os jogos do Campeonato Paulista e consequentemente da Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Atualmente minha profissão é essa. Atualmente estou parado, realmente indeciso se continuo ou não a jogar. Já estou um pouco saturado de concentrações e viagens, não de bola, porque bola vai ser minha paixão eterna. Entrar em campo, treinar, esse contato diário, esses jogos de fim de semana, isso aí realmente a gente não enjoa. Eu sou muito família, eu gosto de ter minha família junto comigo, então... E aí meus filhos já começam a pedir para que eu não mude tanto, gostam da escola onde estão, gostam dos amigos, já criou o círculo de amizade. Então, você começa a pensar na sua família também, não só na sua decisão. Eu continuo me preparando, continuo trabalhando muito para seguir nessa carreira como técnico, como treinador. Procuro me aprimorar a cada dia. Costumo ser muito exigente comigo mesmo e com as pessoas que trabalham comigo. Estou tentando desenvolver cada vez mais um grande profissional, tentar seguir os passos do seu Tele Santana. Atualmente, eu trabalho num projeto social do governo lá de Minas, né? Eu cuido lá de quase 100 crianças, né? E também eu tomo conta de uma igreja de 250 pessoas. Hoje eu sou pastor evangélico lá em Belo Horizonte, há seis anos, né? Uma igreja começou na minha casa que, graças a Deus, está crescendo a cada dia. Eu me orgulho de tudo, cara. Eu me orgulho de ter morado no Jardim Irene, eu me orgulho de ter sido pobre, eu me orgulho de ter o que eu tenho hoje. Eu me orgulho dos meus amigos, dos meus parentes, dos meus familiares, enfim. Eu me orgulho de todo mundo que me ajudou e todo mundo que viu eu crescer e me orgulho de ver as pessoas crescendo hoje também, né? Então, quando eu falo no meu bairro, eu falo de coração aberto. Eu nunca escondi ninguém que morei no Jardim Irene, morei na periferia de São Paulo, jogava bola no asfalto, enfim. Morávamos em seis pessoas dentro de um barraco. Isso não é vergonha. Isso é... você tem que se orgulhar de falar nisso. Isso serve como lição de vida para outras pessoas também, que hoje olham e falam, Nossa, olha o que ele tem, olha o carro dele. Isso serve de exemplo até para outras pessoas, para ver que hoje eu tenho carro, mas eu já andei muito de ônibus, acordava quatro horas da manhã para pegar o primeiro ônibus para ir treinar. Enfim, fiz vários sacrifícios da minha vida para chegar onde eu cheguei hoje. O que eu mais me orgulho é saber que hoje eu não estou apenas na história do clube, eu estou na história do Brasil, em termos de futebol, entendeu? Ah, Ronaldo Luiz participou do Campeonato Mundial, participou do Campeonato Libertadores. Não só participou, ganhou, conquistou, foi vencedor, levantou o troféu. Acho que eu sou um orgulho para a família também, né? Eu acho que minha mãe deve sentir, eu acho que sem dúvida nenhuma, muito orgulho de tudo que eu faço por eles, de tudo que eu fiz no futebol, de ajudar eles. Eu acho que o meu pai também ali em cima deve estar bastante orgulhoso daquilo que a gente está fazendo hoje, tenho certeza que se ele estivesse aqui ele ia estar aí com a gente também. Eu acho que para a minha família hoje, sem dúvida nenhuma, eu sou um exemplo e eu procuro sempre dar esse exemplo para eles com muito respeito. Eu procuro fazer com que eles entendam que eles também amanhã possam ser o exemplo da família deles. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito realizada, muito feliz, mesmo tendo passado muitas dificuldades na minha vida, mesmo depois de ter terminado a minha carreira. Dificuldades acho que todo mundo passa, né? E as dificuldades, na verdade, elas vêm na nossa vida, não é para acabar com a gente, é para matar a gente, é para envergonhar a gente, é para a gente adquirir a experiência. E acho que essa minha missão foi cumprida, eu acho que o que nós vivemos na minha época foi interessante. Tenho uma família maravilhosa, tenho irmãos maravilhosos, tenho amigos maravilhosos, enfim. Nossa família é muito ligada, é muito unida, então hoje me sinto sim uma pessoa realizada. E cada vez que lembro dos títulos conquistados no São Paulo, acho que essa é a minha parcela de sorte na vida. Fez o gol, que eu lembrei na cabeça mesmo era homenagear o Tele Santana, agradecer por tudo que tinha feito por mim, pelo time e principalmente pelo futebol brasileiro, né? E isso demonstrou o carinho que a gente tinha pelo Tele. O Tele Santana, como um bom comandante, ele foi uma pessoa central, né? Que conseguiu fazer com que todos os jogadores dessem o seu melhor. Como ele conseguiu em 82, conseguiu também fazer com que vários atletas bons jogassem para a equipe. Era um futebol muito conjunto, né? De muita cumplicidade. O Tele é uma pessoa muito difícil de lidar com ele, ele é muito temperamental. Só que profissionalmente ele era muito bom. A gente chamava sempre ele de mestre Tele Santana, porque ele tinha paciência para trabalhar com os jogadores, ele tinha paciência, tempo para poder aprimorar o cruzamento de um lateral, a finalização de um atacante. O Tele foi muito importante na minha carreira. Eu acho que foi um treinador que sabia levar o grupo que tinha na mão. Eu até falo, até comento, que às vezes, taticamente, ele não era como um Wanderlei Luxemburgo. Mas ele tirava o 100% de todos os jogadores. Ele conseguia ver a deficiência nos jogadores e ajudava o jogador a corrigir essa deficiência. E aí, automaticamente, ajudava o time e o próprio jogador. Ele era um treinador que tinha uma visão muito plena da situação de uma partida. Então, toda essa sua sabedoria, ele externava para a gente e a gente assimilava na prática com muita competência, com muita qualidade. Ele foi o primeiro cara que eu ouvi dizer uma coisa, que é o precursor do código de proteção ao consumidor. O Tele Andini falou, meu sonho era poder, no domingo, em vez de ir para o banco, dirigir o time, e para que bancada ver o jogo lá de cima? Para ver o lado do torcedor, se aquilo que nós passamos a semana inteira treinando, a gente estava aplicando no campo. E se o torcedor estava gostando? Ele falou assim, é a mesma coisa, porque o que eu faço? Qual é o meu trabalho? Meu trabalho é que nem de um maestro de uma orquestra. Você ensaia, 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 ensaia. No dia do espetáculo, o maestro vai lá para frente, mas é muita figuração. Porque cada um dos músicos sabe exatamente o que tem que fazer e a que horas tem que entrar. O futebol não é muito diferente, mas convenceu o nosso que o treinador vai ter que ficar no banco, o jogador se sente mais seguro, mas eu queria mesmo era ficar lá em cima, para ver se a gente estava fazendo aquilo que a gente ensaiou, mas principalmente para ver se o torcedor estava gostando do espetáculo, ele pagou para ver. O São Paulo tinha um grande time. Talvez não tivesse tantas estrelas assim, mas tinha um grande time, e que jogava de acordo com aquilo que o TD insistentemente passava para os jogadores. O Cleio, está tentando essa jogada individual, está perdendo todas? É, Caio. Pega a bola, domina e passa. Vocês chegam lá fácil, toda bola você quer fazer o difícil. Então o São Paulo tinha alguns bons jogadores, tinha um sentido coletivo muito grande, e tinha o técnico TD Santana, que ele era muitas vezes chato, ranzinza, mas treinava exaustão. O menino falava, o professor é chato, o professor tele é chato, ele é chato com quem ele gosta. Se ele está achando chato com você, aproveite, aproveite porque ele sabe que você tem qualidade, e ele pode tirar muito de você. Uma vez que uma pessoa preocupa com a sua vida pessoal, para que você possa melhorar e adquirir, acho que só um pai deseja isso para um filho. Um pai que ama um filho, que quer ver o bem do filho, ele é que deseja coisas boas. E o Telê, mesmo sendo mal interpretado por algumas pessoas, sem dúvida nenhuma, ele agia como pai, de querer o bem. Para mim é difícil falar de qualquer diferencial que não seja o Telê Santana. É claro que você pode dizer, bom, tinha o Raí, jogando futebol extraordinário, mas o Raí só jogou aquele futebol extraordinário nas mãos do Telê Santana. Hoje eu vejo o treinador falar, quando o lateral for o outro fígado, naquela época o Telê falava, eu quero ir os dois. Por isso que o Telê foi o Telê. Na linha da coisa que o Telê sempre teve, de gostar de fazer, que os times dele não só ganhassem, mas jogassem gol de futebol, ele cumpriu isso fielmente. Porque não só o São Paulo ganhou os maiores títulos da sua história ali, como ganhou de forma a todo mundo ficar encantado. Eu sempre falo que o Telê foi muito importante na minha carreira e repito isso hoje novamente e vou repetir sempre. E eu acho que o Telê foi um dos grandes nomes, se não o grande nome naquele time de 92 e 93. Irritantemente exigente, né? Trabalhador. Ética. Profissionalista. Perfeccionista. Fantástico. Mestre. Caráter. Mestre de Telê Santana. Limpeza. Pai. Telê era isso. Que Deus o tenha. Será o eterno mestre para todos nós. Não só o São Paulo ganhou, os maiores títulos da sua história ali, como ganhou de forma a todo mundo ficar encantado. Como diz o Cruyff, a prender do Barcelona disse no final, você é para ser atropelado que é melhor que seja por uma Ferrari, né? E eu acho que o Telê foi um dos grandes nomes, se não o grande nome, naquele time de 92 e 93. eu acho que esses dois anos aí, o São Paulo mostrou que, além de ser um time competente, tinha um grupo de atletas que realmente sabiam o que queriam na sua carreira. isso ficou marcado para mim de uma maneira que é muito mais que uma tatuagem, né? Passa a ser um membro do meu corpo. Isso caminha comigo 24 horas todos os dias. O que eu mais me orgulho é saber que hoje eu não estou apenas na história do clube, eu estou na história do Brasil. E cada vez que lembro dos títulos conquistados no São Paulo, acho que essa é a minha, essa é a minha parcela de sorte na vida. Tchau. Tchau.